da terra, como nós sempre dizemos, nós estamos fazendo um mínimo, que o nosso profeta Mohamed ele avisou a gente, se alguém de vocês, se há algo errado, tem que enfrentá-lo, primeiro na mão, se não conseguir, é na palavra, se não tem condições, a palavra é o mesmo no pensamento, o mínimo que a gente podemos fazer, no coração, então hoje, eu cumprimento todos que estão presentes aqui, porque você está defendendo uma causa justa, uma causa de liberdade, uma causa de retorno da terra, na dia da terra, nós vamos fazer uma canção que sempre é revolucionária, que sempre é revolucionária, que sempre é bem informada, sobre o que você está entendendo. O que é isso? O que é isso? O que é que eu falo? O que é? O que é? O que é? O que é? Nusou, min alame chavecaten, do sofrimento de novo povo, tá chegando esta voz. O jubele l-a-ti-a-bi-a-ti, min haqli, min shamsi, min haqli, min shamsi, min alame chavecaten, min alame chavecaten. La 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 Amém. 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 Isso daí, gente. Estado de Israel, Estado assassino e viva a luta do povo palestino. Estado de Israel, Estado assassino e viva a luta do povo palestino.